Hoje eu vou te ensinar a fazer um docinho muito delicioso, fácil de fazer, não vai nem ao fogo e leva apenas 3 ingredientes. Você vai adorar essa receita. Então eu já separei todos esses ingredientes e vem fazer essa delícia juntinho comigo. Aqui no meu liquidificador eu vou colocar o biscoito mais linda e eu vou triturar esse biscoito até ele virar uma farinhazinha. Você também pode fazer isso no processador, fica até mais fácil caso você tenha aí na sua casa. Feito isso a gente vai passar a nossa farinha de biscoito para uma tigela e eu vou acrescentar aqui doce de leite cremoso. O doce de leite você pode comprar ele já pronto e industrializado ou você pode fazer o doce de leite caseiro, feito na panela de pressão, da maneira que você preferir. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar duas opções de como fazer um creme de leite delicioso para você. E aí é só misturar esses ingredientes até virar uma massa. Eu comecei misturando com a espátula e depois eu fui amassando com as mãos para pegar a consistência que eu queria. Depois de virar uma massinha você vai modelar com os seus docinhos da forma que você quiser. Aqui eu estou fazendo bolinhas, a maneira mais fácil de você fazer esse docinho e vai ficar muito bonito no final. Moderei todas as minhas bolinhas de docinho. Eu vou banhar essas bolinhas no chocolate. Então eu vou levar para a geladeira enquanto eu derreto o meu chocolate. Com o meu chocolate derretido eu vou jogar as bolinhas aqui dentro, banhar no chocolate e deixar reservada em cima de um pratinho. Importante que aqui eu estou usando chocolate fracionado, chocolate para cobertura. Se você quiser usar um chocolate nobre você tem que fazer a temperagem do seu chocolate. Depois de banhar os seus docinhos leva para a geladeira por 5 minutos para poder cristalizar esse chocolate. Depois de tirar da geladeira com o chocolate que sobrou eu vou fazer risquinhos por cima do meu docinho. Eu coloquei o chocolate num saquinho, fiz um furinho bem pequenininho e aí é só deixar cair por cima do seu docinho. Que vai ficar fazendo umas listrinhas por cima e dá um efeito bem bonito. E esse é o resultado dos nossos docinhos banhados no chocolate. Deliciosos e que não dá trabalho nenhum para você fazer. É muito gostoso, vale muito a pena você testar essa receita aí na sua casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora que você já sabe fazer um docinho muito fácil de fazer e muito delicioso, essa é uma opção maravilhosa para quando você quer fazer um docinho na sua casa, para quando você quer fazer uma festinha simples e quer fazer um docinho mais fácil, você pode fazer essa receita. Aqui na descrição eu vou deixar outras receitas de docinhos para você fazer, que já tem aqui no canal, que também são tão deliciosos quanto esse que a gente acabou de fazer. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir para mim e deixe um comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou dessa receita. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo lá no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.